do Leonardo. Eu também adoro ele, mas saiu uma notícia que parece que ele vai parar de cantar. Sobrei, deu todo mundo essa notícia, né? Vocês falaram com a assessoria, foram com a assessoria? Sim, 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 falaram. Alô, meu povo, vai começar de novo, galera. Hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque vou responder de uma vez por todas aqui essa questão que estão falando por aí e começaram a comentar aqui no canal. Fábio, você ficou sabendo aí? O Leonardo vai parar de cantar? Fala aí o que aconteceu, por que ele vai parar de cantar? Eu vi vários comentários aqui de pessoas questionando sobre isso aí. Quando eu tenho contato com o artista, eu entro em contato direto com o artista, converso com o artista, pergunto, como eu faço com vários cantores sertanejos. Mas devido a não ter o contato do Leonardo, então eu fui me informar para me trazer uma resposta concreta, decisiva para vocês aqui. Então vou colocar para vocês aqui uma resposta diretamente da assessoria do Leonardo sobre essa questão aí, se o Leonardo vai parar de cantar ou não. E no prontos você vai, lindo? Com as carinhas. Você está sonhando, né? Esse dias atrás aí, onde eu estava indo, as pessoas estavam comentando Fábio, o Eduardo Costa vai parar de cantar, não sei o quê. Falei, gente, mas peraí, o Eduardo Costa vai parar de cantar? Não sabe nem disso não. Eu sou amigo dele, tenho contato direto com ele. Então o que acontece, gente? Quando eu tive essa última vez na casa do Eduardo, ele disse para mim, Fábio, eu vou diminuir os números de shows porque eu quero me dedicar mais à família, curtir mais à família e tal. Ele está praticamente casado, né? Tem os filhos dele lá. Então assim, ele vai diminuir os números de shows, mas o Eduardo não vai parar de cantar. Agora quanto ao Leonardo, vou colocar a resposta aqui da assessoria da Ed Cury lá, né? Sobre essa questão do Leonardo. Você vai parar ou não de cantar? Vocês vão ficar sabendo aqui, mas é a verdade mesmo. E, gente, eu não consigo imaginar a música sertaneja sem o Leonardo, sem o Eduardo Costa, sem o Zezé de Camargo. A gente tem que torcer para que esse pessoal não pare de cantar. Leonardo, Zezé de Camargo. Por quê? A gente que é fã da verdadeira música sertaneja, a gente que acompanha a história da música sertaneja, a gente tem que fazer de tudo para que um cantor igual o Leonardo, igual o Zezé de Camargo, nunca pare de cantar. Leonardo e Zezé de Camargo, atualmente, são os maiores representantes dos anos 90, que para mim foi a melhor fase da música sertaneja no geral. É claro, dos anos 2000 para trás, todas as fases da música sertaneja foram de muita importância e de muita relevância para a música sertaneja. Mas, para mim, o apogeu, o ápice da música sertaneja aconteceu nos anos 90, onde juntou o romantismo com um pouco do tradicionalismo da música sertaneja. Nos anos 90 foi, sim, a melhor fase da música sertaneja, onde surgiu o Zezé de Camargo Luciano, onde surgiu o Leandro e Leonardo, que foram em 89, mas já estavam liberando nos anos 90. Surgiram tantas coisas boas. Chitãozinho e Chororó ajudaram muito a dominar os anos 90, mas eles já vinham de outras épocas, já vinham do começo dos anos 80. Christian e Ralph também ajudaram a dominar muito os anos 90, mas que já era uma dupla que já vinha de antes também. E justamente nos anos 90, estourou uma das maiores duplas da história da música sertaneja, que é João Paulo Daniel. Então, a gente tem que respeitar muito os anos 90. E representantes dos anos 90, nós temos hoje aí Leonardo, Zezé de Camargo, Daniel, né? E outros aí que representam os anos 90, Rick e Renner. Então, a gente tem que respeitar essa galera e torcer para que eles não parem, porque eles têm a essência maravilhosa dos anos 90. Agora eu vou colocar para vocês a resposta. E aí, Leonardo vai parar de cantar ou não? Na minha opinião, nenhum cantor dos anos 90 deve parar de cantar. Nem Zezé, nem Daniel, nem Leonardo. Mas o Leonardo, ele é um dos maiores representantes dos anos 90 nessa mídia atual. O Leonardo se encaixou muito bem, ele soube dominar muito bem essa questão de rede social. Você vai, lindo. Eu pescaria. Ele é o mestre, hoje ele é o líder aí das redes sociais. Tudo que ele faz na rede social viraliza, não só na questão musical, mas nesse quesito também de rede social, o Leonardo, ele representa muito bem nos anos 90. Então, seria um grande desfalque se o Leonardo afastasse da mídia, afastasse da música. O Leonardo... Ai, eu adoro! Eu também adoro ele, mas tem uma notícia que parece que ele... Não vai parar de cantar? Surpreendeu todo mundo essa notícia, né? Surpreendeu todo mundo essa notícia, né? Tô! Nossa, agora que saiu, saiu num site assim, do Movimento Country, né? Que é um site que acompanha muito esse meio sertanejo, que esse ano seria o último do Leonardo e que ele, enfim, depois do lançamento do filme, ele ia tirar o pé mesmo, deixar os palcos, ia se aposentar. Tirar o pé, eu até acredito. Do sapato, pra pôr o chinelinho e ficar pescando. Pra pôr outra bota. Pra botar outra bota. Mas parar de... Só que ele já reduziu bastante o número de shows, né? O Leonardo já tem aquela política de não fazer dois shows na mesma noite. Ah, mas também, né? É, porque tem gente que faz três, quatro, né? Mas aí... Tá cantando, já não sabe nem mais o que tá cantando depois de um tempo. É, exatamente. O Leonardo já tá em outro nível mesmo, ele faz um show só. Ele adora pescar, como a Kátia falou. É, adora. Então... Onde vai chover? Porque a gente fala em pescar, já pensa em São Paulo, que fica tudo frio, né? É o rio natural. Ele falou em São Paulo, eu não tava em São Paulo, esse final de semana fez um show num casamento, inclusive comprou uma fazenda. Fez, ele pare. Vai parar. Vocês falaram com a assessoria, falou com a assessoria. Sim, 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 falaram com a Ed Cury. Exatamente. Então volto e quero saber o que a Ed Cury falou pra você. Ah, mas vai me contar mesmo. Tem que ligar agora. 0800-728-7158. Sky, a gente se diverte junto. Pra eu te dizer adeus. Não, 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 não. Você é melhor que um jornalista. Quem é a Ed Cury disse? Então, a Ed Cury, o querido Mariano entrou em contato com a Ed Cury. Que é assessora do Leonardo há muitos anos. Justamente pra tentar entender essa história. Como assim o Leonardo abandonar os palcos? O Leonardo deixar a carreira? Ela respondeu o seguinte pro Mariano. Ó, ela disse o seguinte. Essa notícia não tem fundamento. Sim, eu falei que não tinha. Isso não procede. O Leonardo tem diversos compromissos. Até 2025 já agendados entre shows e outras coisas ali. Então, assim, realmente, abandonar os palcos não vai ser agora. Não vai ser agora. Ah, viu só? Bem que a gente tava aqui na torcida. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu só tenho uma reclamação a fazer. Ele nunca veio aqui. Cinco anos. Podia pelo menos receber a gente na casa dele por uma matéria. Claro que ele vai diminuir os números de shows. Mas parar de cantar. Ele não deve parar de cantar. Sertanejada com a cara enxada. Conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos. E na pescaria bebem mais que um P8. Temos que respeitar o Marrone Coronel. O rei que sempre foi muito civilizado. Só toma um vinho pra ficar relaxado. Só toma um vinho pra ficar relaxado. Mas a cara do Renner, ele não engana. Por causa da marvada. Ele até já foi em cana. Sertanejada com a cara enxada. Conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos. E na pescaria bebem mais que um P8. Vamos reverenciar a lenda José Rico. Esse com certeza nunca beirou um litro. Conviver com cachaceiros era tão cruel. Talvez seja por isso que Deus o levou ao céu. Sertanejada com a cara enxada. Conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos. E na pescaria bebem mais que um P8. Quem nunca viu o Leonardo quando tá mamado? O Gustavo Lima come fígado encharcado. O Eduardo Costa até já confessou que ele não é cachaceiro. Ele é consumidor. Sertanejada com a cara enxada. Conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos. E na pescaria bebem mais que um P8. Sertanejada com a cara enxada. Conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos. E na pescaria bebem mais que um P8. 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 Obrigado.